Havia esse rumor aí de que o município de Cabo Freire não participa. Eu explicava, não existe essa questão de não participar. Isso é uma convocação prevista em lei. E a ausência de uma presença configura um tipo penal previsto na Lei de Ação Civil Pública. Então, eu só tenho agora que me certificar que isso foi recebido em mãos que vai ser ajuizado uma ação penal. E contra quem tiver recebido em mãos aqui, as prefeituras que a gente está, as autoridades que a gente está conseguindo contactar agora. Então, a gente vê claramente aqui o prejuízo para a audiência pública. Porque o empreendedor me informa aqui que esse documento encaminhado pela prefeitura, que ele estava em uma série de lugares que iam ser recuperados, que não é bem assim, já mudou. Inclusive, eu até já ia pedir, se o senhor pudesse, que a gente voltasse nesse ponto, para a gente entender o que mudou. Se for possível, se vocês retomaram a mesma apresentação, já mostrava ali o que vai ser recuperado. Não, a apresentação foi a primeira. Não tem as áreas que ser recuperadas. Então, eu gostaria de estar ajuizando ações penais mais importantes. Tem que ajuizar uma ação penal pela ausência de um comparecimento aqui. Como é que é, doutor Leandro? É a primeira vez que faz audiência no Brasil todo? Primeira vez? A audiência pública que não vem representando o município? Eu nunca tinha visto isso. E com a certificação. Estamos, nos últimos dias, confirmando presença. Disseram que ia ser um representante da procuradoria. Já era um pouco ruim, que tinha que ser um representante da secretaria de meio ambiente. Mas, enfim, o município escolhe quem é o representante dele. Mas não vê ninguém, isso é um tremendo absurdo. Que, infelizmente, vai ter que desembocar uma ação penal. Terminou a audiência pública convocada pelo Ministério Público Federal para discutir a expansão do shopping. Lucas Miller, que é ambientalista e representando também o gabinete do deputado estadual Flávio Serafini. Mais uma vez, Lucas, a prefeitura não mandou representante, né? É vergonhoso, né? O nosso prefeito, José Bonifácio, tem suportado que nem um monarca, né? Como um pequeno ditador. A gente fez uma audiência pública do meio ambiente da Alerja aqui em maio. Depois teve uma câmara de vereadores em junho. Essa terceira audiência pública é convocada pelo Ministério Público Federal. E, mais uma vez, nenhum representante da prefeitura de 16 mil funcionários, né? Em capacidade, para não dizer covardia, com a questão ambiental de Cabo Frio. Lucas, apesar disso tudo, teve um saldo positivo. Saiu daqui algumas sugestões de medidas compensatórias, né? O que você avaliou disso aí? Esse foi o maior saldo positivo dessa audiência pública hoje, né? Que é tirar a questão da compensação do Bolsão da Juju, que fica em frente ao parque... Ali é a questão dos skates, né? Em Cabo Frio. E você jogar para a questão do Sampaqui, que fica em frente ao shopping, né? A gente preservar aquele lugar que hoje está abandonado. Então, o historiador que é o Elísio Gomes deu uma proposta. A maior parte das pessoas concordou com isso. Proposta barata, né? Barata, inclusiva também, né? Que as pessoas possam ver, possam entender o que é Sampaqui, né? O cemitério indígena, a nossa ancestralidade também, isso é bem importante. E já vai entrar com esse processo agora no Ministério Público Federal, para a gente dar encaminhamento a isso. Lógico que vai passar para os outros órgãos ambientais e tudo, inclusive os municipais, para a gente fazer essa compensação ambiental para a população. Lucas, na semana passada, através do Twitter, você fez uma série de denúncias contra um assessor do prefeito, que inclusive é presidente da comissão de licitação, que é o Gustavo Beranger. Que história é essa? É, a gente tem entrevistado várias pessoas nesse processo da questão da ogiva, né? Como vocês podem ver, a questão da luta. E o Gustavo Beranger é a pessoa que agiu nos bastidores do governo Adriano, né? E agora ele recebe um altíssimo salário, né? De mais de 112 mil reais por ano, ou seja, um salário altíssimo. E tem, sim, agido a favor da especulação imobiliária de Cabo Frio. Isso é grave. Ele viaja com o prefeito, foi ontem, né? Que nem você reportou aqui. Isso é gravíssimo. Ou seja, um agente que tem sido do Ozanã, ou seja, que é o responsável pela questão da ogiva, que a gente está denunciando como vários crimes ambientais, né? Há também suspeita de fraude imobiliária na cidade, nessa área da ogiva, do japonês, peró. Enfim, tudo isso está passando, passa a boia e passa a boiada nesse governo, né? Ele não está sendo o governo do Bolsonaro, está sendo o governo do PDT. Então, realmente está bem preocupante essa questão do Gustavo Beranger na prefeitura de Cabo Frio e toda essa especulação imobiliária que está sendo latente na cidade e está destruindo tudo. Está destruindo o meio ambiente e está impedindo gerações futuras de ver essa riqueza que a gente tem atual. Está certo, então. Obrigada. Aqui participando da audiência pública, o professor Elísio Gomes, que sugeriu, né? Já que a gente percebeu que é uma luta em glória dos ambientalistas impedir o avanço do shopping, né, Elísio? Mas você sugeriu uma medida compensatória bastante interessante, inclusive inspirada numa cidade com a irmã aqui, que é a Saquarema. Fala sobre ela, por favor. A gente sugeriu que numa área pública, ao lado do shopping, virado para a rua Henrique Terra, que seja instalado o Museu Ar Livre, o Museu Arqueológico aos moldes do Museu da Beirada, em Saquarema. É uma instalação simples e vai ser o primeiro museu arqueológico da região aqui, né? Cabo Frio, Búzio, São Pedro. Não tem um museu de arqueologia da pré-história. Então é uma coisa bem simples para ser implantada. Barata, né? Barata. E que vai depender do poder público, principalmente porque quem vai manter esse museu aberto vai assim a prefeitura, através de seus funcionários, como é o Dormitório das Garças. Não é também uma coisa dispendiosa para o município, já que tem pessoas botadas dentro das suas secretarias para estar ali servindo ao público e mantendo o Museu Arqueológico aberto. Obrigada. Estamos aqui com a professora de História, Estela Borges. Ela é uma pesquisadora das regiões aqui de conservação ambiental, especialmente em Cabo Frio. E ela fez uma colocação durante a audiência pública que não contava com representantes da prefeitura, que é com relação às áreas públicas, não é, professora Estela? Queria que você explicasse isso. Você questionou o shopping se eles têm o título de propriedade e de quem eles compraram, não é isso? Por que isso te interessa? Por que interessa para a população essa questão? Exatamente, então, Cris. Eu tenho pesquisado e tenho chegado à conclusão, e a legislação diz, que todas as áreas de salina são áreas da União. Por quê? Foram concessões. Então, ninguém foi proprietário de uma salina. Bom, se ninguém foi proprietário de uma salina e o shopping foi construído em área que era uma antiga salina, quem foi que vendeu essa terra? Então, não pode, teoricamente, ter sido vendido. Por quê? Porque era da União. E se era da União, pertence ao povo. Exatamente, se é da União, volta para a União e a União não vai vender para particular, não pode vender porque era área de concessão salineira. E por quê? Todas essas áreas de salina foram áreas de aterro, basicamente, né? E toda área de aterro também é da União. E principalmente se esse aterro é feito a partir do canal do Itajuru ou da Lagoa Geraruama, que no caso é a mesma coisa. Então, nesse sentido que é interessante a gente investigar essa parte fundiária, que é muito complexa aqui em Cabo Frio. E eu tenho interesse nisso porque os empreendimentos que estão acontecendo, todos eles estão se apropriando de áreas que são públicas. Então, a gente tem que saber públicas ou da União. Então, a gente tem que saber até que ponto que essas concessões municipais, elas são legais, porque não me parece que sejam. Obrigada, professora. Estamos aqui com o Ricardo Rodrigues. Ele é superintendente no Shopping Parque Lagos. Ricardo, qual é a avaliação que você fez aqui da audiência? Renata, é uma avaliação positiva, né? Acho que o shopping não tem nada para esconder da organização civil, da população de Cabo Frio. Então, a gente pôde esparer todos os pontos que tinham de dúvida sobre propriedade de terreno, sobre intervenção da obra de estacionamento. Acho que sempre é válido, né? Como eu falei, a gente não tem nada para esconder. A gente tem todas as licenças, todas as aprovações. Vai realizar as devidas compensações ambientais. Vai realizar a solicitação da Prefeitura. E, obviamente, se isso for mudado em algum momento, a gente vai avaliar as possibilidades de alteração. Então, a gente acha que é positivo esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado aí para trás em relação à obra de estacionamento. Um dos pontos que foram levantados aqui, primeiro as medidas compensatórias, várias sugestões. Você disse que isso depende do orçamento e do apoio da Prefeitura, não é isso? É, até porque algumas compensações que foram solicitadas, elas ocorrem em terreno do município, né? Que eu não tenho gestão. Como eu falei aqui na audiência, eu amo Cabo Frio, gostaria de resolver todos os problemas da cidade, mas não tenho competência para isso. Tudo que for possível, a gente vai fazer com o acordo de todos. Ministério Público, organizações civis, proprietários do empreendimento. Tudo que estiver no nosso alcance, a gente vai fazer como a gente sempre fez. Obrigada, tá? Obrigada.